Olá! Bom, hoje eu vim aqui expressar a minha gratidão por este curso de imersão. Há algum tempo já que eu acompanho a Mayara nas redes sociais e eu sempre tive vontade de fazer esta imersão. Mas quando eu descobri que tinha a possibilidade do curso online, eu fui correndo e me inscrevi. E não me arrependo de forma alguma. Um curso completo, um curso didático, dinâmico, aquele que você não quer tirar o olho enquanto não termina aquele módulo. É um curso muito bom, onde eu tive um divisor de águas realmente na minha carreira como nutricionista consultora de alimentos. Foi um curso principalmente ali naquela questão de marketing, a forma de abordagem do cliente, como fazê-lo. Então, assim, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer tanto a Mayara quanto a equipe Mayara Vale pelo suporte que eles nos dão. Então, assim, é um curso que eu recomendo de olhos fechados. E, além do mais, tem uns bônus que são maravilhosos. Muito obrigada!